Vou começar primeiro com o Diego Antunes, atualizando a situação pra gente lá no oeste do Estado, porque as duas piores regiões, as situações mais preocupantes estão exatamente no oeste do Estado e no Vale do Itajai. Diego Antunes, muito boa noite pra você. Atualiza a situação por aí agora. Pois é, Márcia, uma boa noite a você e a todos. A gente vai acompanhar o giro aqui pelos principais municípios, os mais atingidos aqui no grande oeste catarinense. Nós temos desde o Alto Uruguai, o oeste, meio-oeste e extremo-oeste, vários municípios atingidos. A gente começa mostrando aí o município de Itá, que teve muitos transtornos. A Defesa Civil está avaliando a passagem de um tornado, inclusive, né? A gente já trouxe há poucos instantes que houve a confirmação desse tornado que atingiu a linha Cruzeiro. As imagens, elas impressionam, já que os eucaliptos ficaram deitados ali e alguns, inclusive, retorcidos como se fossem folha de papel. No extremo oeste do estado, o município de Guaraciaba também foi bem castigado, além da Igreja Matriz, que teve o telhado todo arrancado em decorrência do vento forte. Ventos acima de 100, 120, até 130 km por hora. Outras 30 residências do interior e também da região central e da perímetro urbano acabaram sendo atingidas. No Alto Uruguai, Concórdia e Seara ainda contabilizam os estragos. A nossa equipe esteve por lá também acompanhando, são muitos os transtornos, inclusive com alagamentos, vento forte. Também teve granizo em uma parte desses municípios. A gente falando em granizo, também tivemos aqui na nossa região, né? Principalmente o município de Águas de Chapecó foi atingido agora à tarde por uma forte tempestade de granizo. A Defesa Civil precisou distribuir lonas para vários moradores, inclusive esse trabalho ainda está sendo feito, acompanhado, porque lá, segundo informações, nesse momento chove bastante. Além da questão de residências destelhadas, plantações inteiras acabaram sendo danificadas. O município de Palmitos, que fica também próximo a Águas de Chapecó, também sofre com o impacto da chuva. É que, mais uma vez, o nível do Rio Uruguai subiu, a gente já mostrou há algumas semanas, voltou a subir e o balneário de Ilha Redonda novamente voltou a ficar embaixo d'água. Pelo menos algumas residências, hotéis, pousadas, já que ali nós temos uma área bem extensa de veraneio. Então, uma situação bem complicada e as próximas horas também são bem desafiadoras para quem mora, moradores, né? E aí do Rio Uruguai, porque tem mais previsão de chuva, pelo menos aqui para a nossa região. Daqui a pouco a gente vai saber mais detalhes com relação a isso, mas está todo mundo preocupado e a Defesa Civil está em alerta em todos os municípios, desde o meio oeste catarinense até o extremo oeste do estado. Márcia. Em todo o estado, Diego Atunes, a Defesa Civil está em alerta até o próximo sábado. Muito obrigada por enquanto. Volto daqui a pouquinho com outras informações da chuva aí na região oeste.